As meninas bonitas, comandas As meninas com mola, comandas As meninas tech, comandas Comandas, comandas Filha de doutores, comandas As meninas com cara, comandas As meninas que estudam, comandas Comandas, comandas Yes, pa Yes, pa Nesta vida já não quero estresse, pa Estresse, pa Já estresse, pa Uma dama que não dá um cash, pá Cash, pá Cache, pá Um bêbado assim como aquela, pá Aquela, pá Essa, pá Dá-me cash sem que eu lhe peça, pá Lhe peça, pá Essa, pá Aquela, pé, pá É verdade, não é? Essa, pé, pá As meninas bonitas, comandos As meninas com mola, comandos As meninas tem comandos Comandos, comandos Filha de doutor, comandos As meninas com caro, comandos As meninas que estuda, comandos Comandos, comandos Cê lhe linda, comandos Se tem mola, comandos Eu lhe pego, lhe pego porque ela quer Comandos, cê não tem cash Comandos, cê não tem cash Comandos, dão um beijo gostoso, hidramo e cheque Comandos, sou um player, comandos Comandos, comandos, comandos Comandos, comandos, comandos Eu sou um player, John As meninas bonitas, comandos As meninas com mola, comandos As meninas tem comandos Comand, comandos Filha de doutor, comandos As meninas com caro, comandos As meninas que estuda, comandos Comandos, comandos, comandos As meninas com mola, comandos As meninas tem que ir com a man, 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 Coman, eh, Coman, eh, Coman, eh